O Torres de Andaluzia, pra você que tá querendo financiamento da Caixa Econômica Federal, mas ó, aperta o passo, corre porque já houve algumas mudanças esse ano aí, a gente não sabe até quando não. Financiamento Caixa Econômica Federal, aproveita esse aqui gente, porque é assim, o finalzinho então você não fica de fora dessa não, tá? Até porque esse apartamento aqui tá prontinho pra morar. E eu vou te falar ó, com três parcelinhas de 3 mil reais e o financiamento assumido com a Caixa Econômica Federal, você já pega as chaves e já pode mudar pro seu próprio apartamento que fica na Vila Formosa. Um lugar alto, você tá vendo aí a localização, né? Um lugar bem alto da Vila Formosa, é o alto da Vila Formosa, tá? Lá pertinho tem os shoppings Aricanduva, Anália Franco, tem duas universidades, vários hipermercados e o apartamento tá prontíssimo pra morar nessa localização que eu te falei. Agora, a grande sacada pra você chegar até o apartamento é pegar a Avenida João 23, pegou a Avenida Aricanduva, vai, vem pela Aricanduva, você pega a João 23, vai até o final dela que você vai ver lá placas e tudo mais. Pegou a Conselheiro Carrão, vem pela Conselheiro Carrão, pega a João 23. A Rio das Pedras também, pega a João 23. O grande lance é pegar a João 23 que você vai sair no empreendimento, tá? Agora, como é que tá lá? Pronto pra morar, com o paisagismo bem elaborado, tem segurança, um prédio, né, fechado, com o interfone também. O apartamento tá com o acabamento, assim, da Sergos, feito no capricho. Ó, três dormitórios com uma suíte, uma ou duas vagas de garagem, tem lazer completo também, tá? Tem playground, salão de festas, de jogos, piscina, churrasqueira, quadra, tem sauna, gente. Agora, eu vou te falar, com todo esse lazer, toda essa infraestrutura, um apartamento de três dormitórios com uma vaga de garagem, com tudo isso que eu te falei, inclusive sauna, hein, piscina e sauna, por R$ 69.800. Não vai pagar o preço à vista, porque não tem como? Entra no financiamento da Caixa, mas aproveita, como eu te falei, porque houve mudanças e não deixa pra depois, não. Essas coisas a gente tem que pegar com as duas mãos, viu? Então faz assim, ó, três parcelas de R$ 3.000, assume o financiamento da Caixa Econômica, já pega a chave do seu apartamento. Aí usa o fundo de garantia também, vai lá, conhece, tem um decorado lindo pra você. A realização é Sergos, empresa consorciada Camargo Ortega, planejamento e vendas Jade. Vai conhecer o decorado, tá? Fica na rua Curuena, número 75, Vila Formosa. O telefone é 6910-8844. Ó, aperta o passo.